e aí e olha galera que fala Luiz e eu vou mostrar um projeto de para-raio e alguns plugins podem ajudar você a desenvolver projeto com mais facilidade tá na parte de modelagem e outros pontos beleza então já deixa seu like e se inscreve no canal e bora lá a primeiramente eu tenho aqui um projeto tá ele é utilizou um projeto para raio estrutural tá então aqui eu aqui eu tenho em cima a platibanda uma de uma marcha total de alumínio beleza aqui eu tenho um cabo de cobre a ser utilizado conduit para isso e e a parte aqui que deve arrebar também quando é um conduíte tá então todos eles estão sendo utilizados aqui ó um filtro tá para aplicar a cor né aplicar o material tá não deve aplicar a sua cor né o material não dá para aplicar a e para poder aplicar o material nesses convite eu posso utilizar aqui o convite material lá se eu ver aqui e aplicar no os convites ele vai aplicar os materiais de um cabo de cobre né conduit como fosse um cabo de cobre e na rebar também que é um que se não me engano tá configurado como afeta tá daí já aplicou aqui em todo o projeto tá aqui eu tenho um conduit que tá como algo de cópia se eu vir aqui editar o tipo eu posso ver que é o material cobre beleza e a mesma coisa na rebar né se eu vier aqui editar o tipo ele vai tá aqui com o material aço galvanizado eu posso alterar se eu quiser mas assim o projeto já fica tudo certinho beleza e além disso se você exportar por fc ele já vai vir com o material aplicado o que é bem bacana tá por fim eu vou vir agora aqui ó tá no meu a minha garagem tá eu vou aplicar alguns algumas datas depois mostrar que o easy conduit e algumas coisas que ele pode ajudar aqui na hora da modelagem tá eu vou criar aqui uma algumas caixas tá inspeção o que é eu vou criar algumas aqui ó e e aqui tá ótimo eu vou procurar outra aqui que não tem haste não tem a caixa né a ferramenta é esse aqui ó e eu sei que tem botar menos 10 a diferença entre uma e outra vou criar algumas hastes aqui aqui ó e essa beleza aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui ó tá mais três e não tá aparecendo para mim mas eu vou aqui editar minha vista o menos e aí já deve aparecer apareceu o menos e aí e aí ó ó tá eu também vou esse aqui ó a foto tá o meu bep tá eu vim aqui de novo obviamente meus aço também eu hora de ordem não tem problema é só para mostrar aqui o que é meu bep aqui tá deixou e no meu três vezes que é mais fácil de ver beleza e eu tenho aqui configurado eu vou botar mais para cima isso aqui no bep tá o lado no chão botar uns em 20 tá, o que que eu tenho minhas datas tá, bem bacana, o que que eu posso fazer aqui pra conectá-las, tá, eu posso utilizar aqui o padrão daí o conduite aqui, né ou utilizar o nosso amigo ex-conduíte, tá se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui todos os tipos que tem aqui no meu projeto como cabo de cobre, tá eu vou utilizar aqui o cabo de cobre de 50mm quadrado, tá, também é 50 apertar, apertar ok, então se eu selecionar aqui os dois elementos e apertar aqui, ele vai conectar ali pra mim com o cabo de cobre, né e obviamente já vai estar aplicado o material de cobre por causa do conduite material, né se eu selecionar aqui, dê pra ele conectar, ele já vai conectar pra mim, né vou selecionar mais de um, né ao mesmo tempo ele já vai conectar deixa eu dar um hide nisso daqui tá mudando vou botar na vista de cima tá vou selecionar aqui com esse esse aqui esse aqui esse aqui ele já vai conectar tudo pra mim, né esse ele vai ficar por aqui tá ele fechou tá ele já conectou todos aqui pra mim bem bacana, tá se apertar tab aqui tá todos conectados já aplicou o material aqui de cobre pra mim show de bola e eu não perdi muito tempo aqui pra fazer as conexões, né o que é bem bacana então, se você gostou desses plugins link na descrição tá qualquer dúvida deixa aí no comentário valeu e falou falou tchau tchau tchau